Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o nosso papo aqui é sobre problemas de performance. Quem nunca foi assombrado por um problema de performance de uma aplicação sua, rodando em produção, rodando em QA, até rodando na sua própria máquina de desenvolvimento enquanto você está trabalhando e você codificou alguma coisa, está acontecendo algo de errado, está consumindo muito CPU, alto consumo de CPU ou alto consumo de memória. E aí esses são os principais indicadores que nos levam a pensar opa, tem alguma coisa errada aqui e eu tenho que investigar para saber o que está acontecendo. O problema aqui é que muitas vezes a sua aplicação já está rodando em um ambiente onde você não tem muito controle, você não consegue ir lá e debugar a sua aplicação aonde o problema está acontecendo. Então muitas vezes você tem que recorrer a algumas ferramentas, alguns métodos para conseguir extrair informações daquele ambiente, naquele momento que está acontecendo o problema e trazer para a sua máquina, trazer isso de alguma forma para que você consiga analisar isso com mais calma através de algumas ferramentas. Então a ideia do vídeo hoje é passar para vocês algumas ferramentas aqui, alguns métodos que eu já utilizei e utilizo muito ainda no dia a dia para identificar problemas de performance e tentar desvendar, chegar na causa do problema aí corrigindo e gerando uma nova versão, solucionando o problema. Já trabalhei bastante dessa forma e assim é atestado realmente na prática que ajuda muito. Já resolvi vários problemas graves de performance conseguindo analisar com essas ferramentas em ambientes que eu não tinha muito acesso. Então vou mostrar aqui para vocês um passo a passo, claro, com o cenário simulado. Lembrando que esse cenário simulado ele nunca consegue, eu não vou desenvolver uma aplicação realmente gigantesca aqui para mostrar toda a dificuldade que é de encontrar, mas eu tentei escrever uma aplicação bem simples aqui, mas que consegue minimamente reproduzir um problema e aí a gente conseguir trabalhar em cima dessa aplicação e aplicar esses métodos, utilizar essas ferramentas. mas lembrando que funciona na prática mesmo e aí só que na vida real quando você tem uma aplicação maior talvez você tenha que investir um pouco mais de tempo desvendando esses problemas. Às vezes o problema está mais fácil, mais evidente, mas às vezes você tem que dedicar um tempinho para conseguir reproduzir isso. Então vou compartilhar minha tela aqui e a gente já vai começar falando sobre as aplicações que eu criei aqui. Muito bem então pessoal, eu criei duas aplicações aqui que são aplicações ASP.NET Core, com nomes bem sugestivos, uma chamada High CPU API e outra Memory Leak API. Obviamente já dá para perceber que cada uma tem de problema aqui, uma vai consumir bastante CPU, outra vai ter um vazamento de memória, outra vai ter um vazamento de memória, Memory Leak. Só que para a dinâmica aqui ser mais interessante eu não vou mostrar o código fonte nesse momento para vocês. eu vou rodar uma aplicação por vez aqui, então já vou setar essa primeira aqui de High CPU para ela rodar e aí a gente vai rodar ela e começar a fazer alguns acessos causar o problema. Primeiramente eu vou rodar ela como debug normal, podia estar rodando como release também, isso aqui nesse caso não está interferindo. Então só vou rodar ela aqui para mostrar acontecendo. Beleza, ela iniciou aqui então, é uma API normal, bem tranquila, ela tem um endpoint que é um post que aqui vamos simular que é eu gerando um relatório, por exemplo. Então tem endpoint report generate aqui, que eu posso vir aqui e chamar esse endpoint e ele vai me trazer aqui como resposta o identificador da minha request, da minha solicitação. Então, aqui vamos dizer assim, reproduzindo um caso real onde você pede um report ali, ele te devolve um ID de uma requisição, uma promessa que ele vai processar esse relatório e vai gravar numa pasta, vai te mandar onde ele gerou esse relatório depois. Isso aqui é um caso fictício, só para a gente exemplificar aqui. Beleza, vamos dar uma olhadinha no task manager aqui, tentar encontrar ele aqui, então release CPU, nesse momento zero de CPU aqui, bem tranquilo, está ocupando pouca memória, porque ele não teve tráfego, fiz uma request apenas, então sem problemas aparentes, certo? Então, o que eu vou fazer para reproduzir um acesso em massa a esse endpoint? Vou utilizar o J-Emitter aqui, que é uma ferramenta muito utilizada para testes de carga, testes de estresse. O foco não é falar do J-Emitter, talvez a gente faça um vídeo só falando dele, falando de algumas coisas que a gente pode utilizar ele aqui para testes, que inclusive é bem legal, bem útil. Mas só para explicar para vocês o que eu criei aqui nele, um thread group, esse thread group aqui, basicamente ele simula um usuário, só que eu coloquei um loop count aqui, um laço de repetição de duas mil chamadas, certo? Essa minha primeira HTTP request é para o primeiro endpoint dessa primeira aplicação, então ele vai bater aqui no localhost 7042 report generate, simulando aí mesmo vários requests. Então, na prática vai mandar dois mil, não sei se a gente vai deixar rodar os dois mil, mas a gente vai analisando aqui o Task Manager enquanto ele roda, beleza? Então, vou iniciar aqui, iniciou, pode ver que as requisições estão sendo feitas aqui, certo? E aí vamos abrir o Task Manager aqui e olhar, olha só como que está aqui já, 50% de CPU, né? Então, está bem alto e eu estou fazendo requests ali simulando vários usuários, tá? Ou um mesmo usuário fazendo vários requests. Então, realmente está ocupando bastante CPU. O que que eu vou fazer nesse caso? Vou tirar um dump de memória, né? Um dump de memória da minha aplicação aqui. E aí, como que eu faço isso? Clicando aqui com o botão direito e vou vir aqui em Create Memory Dump File. Nesse momento, ele vai deixar o meu processo em um modo suspenso até criar esse dump de memória aqui. Então, agora eu vou conseguir vir aqui, vou parar até para dar uma folga aqui para a minha aplicação, para a minha gravação desse vídeo, né? Porque está em 100% de CPU. Ele gravou, então, aqui na pasta D2Pontos, AppData, Local, Temp e no arquivo DMP de dump. E aí a gente vai acessar esse diretório aqui para pegar esse dump de memória. Beleza, entramos aqui na pasta, então, vamos encontrar o nosso dump, arraio.cpu.dmp. Aí, olhando aqui para esse arquivo, ele é um DMP file, né? Um dump, e o tamanho dele é o tamanho que, mais ou menos, né? É aproximado, mas é o tamanho de memória que estava sendo alocado no momento que eu fiz aquele dump file, né? Então, se você tiver, por exemplo, tiver interessado em olhar para a memória do processo, tenha em mente que o dump de memória vai ficar do tamanho e até um pouco maior do que ele mostrava no gerenciador de tarefas, tá? Nesse caso, a gente vai tirar um dump aqui, porém, nesse dump a gente vai conseguir ver coisas relacionadas a processador, por as threads ali de CPU também, tá? Por isso que o nosso foco nessa aplicação não é memória, é CPU. Por isso que está tranquilo aqui, 695 MB. Beleza? Qual que é a dinâmica agora? Vou mostrar para vocês um método de como a gente consegue investigar esse tipo de problema para problemas de CPU alto e utilizando uma das ferramentas. Depois vou mostrar outras. Eu vou começar com uma aqui, começar com uma ferramenta para fazer essa análise de CPU, que é o WinDBG, tá? WinDBG. Depois eu vou mostrar outras ferramentas que são um pouco mais fáceis e aí depende também de você ter determinadas possibilidades no momento que você está rodando a aplicação. Então, essa que eu vou mostrar, qual que é o cenário que ela funciona. Você pegou esse dump, pediu para alguém do suporte, pediu para alguém que tinha acesso ao ambiente, fazer um dump. Você vai receber esse dump na sua máquina e é isso que você precisa, basicamente. ou é o mínimo que você precisa para conseguir começar a investigar. Com outros métodos, você precisa um pouquinho mais de ser um pouco mais intrusivo. Vou mostrar ali com o Visual Studio, mas aí você precisaria ter o Visual Studio instalado naquele ambiente para conseguir monitorar, etc. Então, esse é o modo menos intrusivo, que você consegue fazer análise apenas com o arquivo de dump. Como que eu tenho acesso ao WinDBG? Pela própria Microsoft Store, você consegue instalar ele. Então, é só você pesquisar por WinDBG aqui, já vai aparecer aqui em cima. E aí você dá um Adquirir, você dá um Install aqui e ele vai instalar para você, você consegue utilizar ele. No meu caso, eu já tenho ele instalado, só vou abrir ele aqui. Lembrando que eu não sou nenhum tipo de especialista profundo nessa ferramenta. Eu já utilizei elas várias vezes, não domino elas 100%. Vocês vão ver o porquê, tem muito detalhe específico e bem de deep dive. Mas eu considero que eu consigo me virar, consigo tirar informações suficientes aqui para me dar alguns insights de como eu posso proceder, como eu posso resolver o problema. Primeira coisa aqui, no File Settings, a gente tem como configurar algumas coisas. aparência, etc. Vou deixar dessa forma aqui, que eu acredito que deixar para melhor visualização no vídeo. Aqui no Debugging Settings, você tem, caso você tenha o código fonte dessa aplicação que foi gerado o dump, você pode colocar o caminho do código fonte aqui, Default Source Path. Isso faz com que, muitas vezes, ele te ajude a, no meio da tua investigação, te dar um pouco mais mastigado, importar os PDBs da tua aplicação, que são os símbolos, que são utilizados para debug e tudo mais. E aí, você consegue ter uma ajuda maior, principalmente quando você quer tentar debugar mesmo pelo WinDBG. Você tem essa possibilidade. Nesse caso, nesse vídeo, eu só vou mostrar a análise mesmo, não vou mostrar debugando, porque não é o foco aqui. Mas tem essa possibilidade. Default Symbol Path é onde você pode colocar, baixar, se necessário, da Microsoft, um dicionário de símbolos que são necessários para interpretar o .NET e tudo mais. Mas vocês vão ver que ele também consegue baixar isso da internet, aqui, sem a gente fazer muita coisa. Tem outras informações aqui, mas são bem específicas. Não vou me ater muito agora, eu quero ir um pouquinho mais para a mão na massa para mostrar. Beleza? Então, eu vou clicar aqui em Open Dump File. Percebam que aqui eu tenho como me conectar a um processo que está ocorrendo. Tem outras formas de fazer isso. Hoje, a gente vai fazer um Open Dump File e vai olhar para aquela... Deixa eu pegar até aqui o endereço para colocar aqui e a gente vira aqui, ArrayCPUAPI.dmp. Vamos selecionar ele. Vou dar um Open. E aqui, basicamente, é tudo via linha de comando. Percebam que aqui no rodapé ele está fazendo... Passou rápido, mas ele fez o download de alguns símbolos. Eu já tinha aberto ele previamente aqui. Ele já tinha baixado algumas coisas, então por isso que foi mais rápido. Então, ele pode demorar um pouquinho nesse carregamento. Antes de mais nada, tem alguns comandos pré-definidos aqui para a gente começar a explorar. Então, a gente tem o Dump carregado. Na direita, aqui, ele está mostrando quais as threads que ele identificou dentro desse Dump. Então, você pode ver que tem vários aqui. .NET TP Worker, .NET Server GC, do Garbage Collector, tudo mais. Mas, quando a gente está falando de análise de processamento, alto consumo de CPU, o primeiro comando aqui útil para nós é o... Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor. É o exclamação Runaway. Vou dar um Enter aqui e ele vai me mostrar uma lista, uma lista aqui de threads, com o endereço de cada thread, 58, 34, 65. E aqui, o tempo. O tempo de CPU que essa thread utilizou no momento do Dump. Estava utilizando no momento do Dump. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai começar a olhar aqui? Tentar começar a olhar as threads que estão com o tempo maior de utilização da CPU, que ocuparam o maior tempo da CPU. Então, a 58. Como que eu vou para a thread 58? Como que eu me desloco? Hoje, estou na 0, 0 aqui, padrão, quando inicia. Então, eu faço o sinal aqui de TIL, 58, S, Enter. Pode ver que aqui mudou, aqui no ladinho, para 58. Então, eu estou no contexto, vamos dizer assim, da thread 58. E aí, a gente tem um comando que a gente pode rodar aqui, chamado, exclamação, CLRStack. Vou dar um Enter. Então, aqui ele vai me trazer a pilha de chamadas da CLR, a CLRStack. CLR é Common Language Runtime, do .NET. E aí, ele traz aqui já alguns insights que eu posso ver. Opa, qual que é o primeiro que está acontecendo aqui? É System String Concat. Beleza, esse é o topo aqui, basicamente. Mas, que, no caso, gastou mais tempo. Só que o concat é do System String. Então, é do próprio .NET. Está havendo algum tipo de concatenação de strings. E aqui ele até coloca a linha, só que é da biblioteca do .NET. Qual que é o primeiro código que eu tenho que é meu, implementação aqui? Tem um .NET System String, beleza. Só que, se você for ver aqui na segunda, tem um .NET. .NET CPU.API.Services. .NET Report Service. Então, isso aqui parece ser uma classe minha. Então, vou olhar aqui, ele até me deu o caminho. D, Project, tal, 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 Report Service linha 16. Olha só. Então, a gente analisou uma thread que estava ocupando bastante tempo de CPU. E ele já me trouxe aqui, em uma classe Report Service, na linha 16. Eu, provavelmente, estou fazendo uma concatenação aqui, que está gastando bastante tempo de CPU. Logo, está ocupando muita CPU. Para a gente não olhar só a primeira aqui, vamos olhar também a segunda, por exemplo, 34. 34.34.34.S. Beleza. Vamos rodar o mesmo comando aqui, CLRStack. E olha, a gente tem o mesmo problema aqui, basicamente, com o CAT.API.Services.ReportService. Certo? Beleza. Eu já tenho um cheiro do que pode ser. Então, eu vou olhar na minha aplicação, vou tentar encontrar, vou parar ela aqui, inclusive. Tenho aqui no Services, ReportService. Então, tem um código muito simples, é apenas um exemplo, lembrando. Mas, o que a gente tem aqui? Tenho o método generate. Eu tenho, gerando aqui um requestId. Eu tenho uma taskRun, ou seja, estou abrindo uma thread para fazer alguma coisa. Importante dizer que aparece até aqui as threads, né? Porque está executando por uma thread. Ele até mostra que isso está acontecendo, né? Então, está executando por uma thread. E aí, aqui eu estou criando um result, um string vazia. Estou iterando 5 mil vezes. Dentro disso aqui, eu estou simulando a criação do report realmente, né? Então, estou colocando várias vezes um texto aqui, qualquer, desliza a task, com um dateTime aqui. E jogando dentro da própria variável lá em cima. No final, quando termina o for, imagine que esse for aqui, eu estou buscando do banco várias informações. Estou montando esse conteúdo aqui, né? Mas, no fim das contas, eu tenho uma string maior. maior e eu vou salvar o resultado aqui. Eu nem estou salvando o resultado, na verdade, né? Mas, aqui seria eu escrevendo em um arquivo para salvar esse resultado aqui. Beleza? Mas, o que pode ter de errado aqui? Ele estava reclamando da linha 16, né? A linha 16 é exatamente onde eu estou concatenando o que existe do resultado com mais essa string aqui. Enfim, está concatenando, está gastando bastante CPU, está travando a máquina, está ficando ruim. O que dá para melhorar aqui? Aí, vem um pouco da experiência, né? Quando você... O NDBG não te fala o que fazer, né? Então, aqui, você tem que analisar por si só. Mas, você pode imaginar que fazer operações repetidas dessa forma, concatenando string, não é a melhor forma no C Sharp. Então, a gente teria que trocar essa implementação, por exemplo, utilizando um string builder, né? Para fazer essa concatenação, que ele é muito, muito, muito mais performático do que essa concatenação de strings aqui, normal, né? Então, vamos fazer isso. Vamos mudar aqui. Vamos criar aqui um new string builder, certo? Vou comentar essa parte aqui em cima. Beleza. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Esse código, depois, eu vou deixar no GitHub aqui, né? Para servir para o pessoal, talvez, testar, talvez, brincar aí com o IDPG. Então, vou trocar aqui. SB para new string builder. E aí, em vez de fazer um... Uma concatenação, vamos fazer um sb.apend. Colocando aqui, jogando tudo dentro do string builder. E no final, a gente dá um save result no... Resultado, sb.toString. Certo? Beleza. Trocamos a implementação. Vou salvar. Vamos rodar isso aqui. Tirei o dump, olhei no IDPG, naveguei nas threads, identifiquei lá que o possível problema podia ser essa concatenação através do IDPG, aqui. Certo? E aí, a gente vai tentar, com essa nova implementação, ver se resolveu. Beleza? Então, está rodando aqui. Vou no meu gerenciador de tarefas aqui. Vou pesquisar pelo meu RAI CPU, que já está aberto, 0% de CPU. Vamos utilizar o nosso JMeter novamente. Vamos limpar ele aqui e começar a mandar a mesma quantidade de requests. Já está mandando aqui. Obviamente que o processamento ainda vai subir, certo? Mas antes vocês viram que ele subia para 50%, 60% aí. E travou minha máquina. Chegou a minha máquina 100% de CPU. Obviamente que ela ainda está ocupando CPU. Minha máquina já está rodando outras coisas aqui. Então, ela já está com o processamento até alto. Mas a aplicação em si está em agora 5%, 4%, 5%, 6%. Não está passando muito disso. Então, pode ver que a nossa implementação deu certo. A gente conseguiu consertar isso aqui. Beleza? Inclusive, ele está terminando as 2.000 requisições aqui embaixo no JMeter. Então, se for ver aqui. 2.000. Bateu 2.000. Terminou. E agora voltou para zero de CPU aqui. Então, passou ileso. A gente conseguiu melhorar a performance a partir de uma análise, de um dump. Beleza? Mas vamos lá. Qual que seria a outra forma de eu conseguir identificar esse autoconsumo de CPU? Descobrir de onde que vem esse problema sem usar o WinDBG. Então, a gente poderia utilizar o próprio Visual Studio. Então, vou voltar a versão aqui. Só para a gente poder simular o problema de novo. Eu não vou utilizar o mesmo Visual Studio. Então, vou abrir um novo aqui. Por quê? Porque eu não quero estar com nenhuma aplicação aberta nesse mesmo instância aqui do Visual Studio. Continuar aqui sem código. Vou abrir um Visual Studio zerado. E aí, eu posso mostrar aqui que eu consigo fazer de algumas formas. Através do quê? Do menu Debug, Performance Profiler. Então, o Performance Profiler aqui vai ter várias opções que vocês vão ver que são bem úteis para nós. Quais são elas? Startup Project. Isso aqui eu só consigo utilizar se eu tiver com a aplicação que eu estou rodando aberta. Então, aqui em Debug, Performance Profiler. Vou abrir aqui só para vocês verem. Deixa eu dar um cancel aqui. Ó, Startup Project. Então, aqui eu conseguiria... Como Startup Project é o HighCPU.API, eu tenho aqui... Ele só me fala para eu utilizar ele em modo release. Ó, Switch to Release Configuration for More Accurate Results. Para resultados mais precisos. Então, eu teria que mudar para release. E beleza. Aqui ele tem várias ferramentas. Então, eu consigo ver... A questão própria do .NET Async. O uso de CPU. A própria parte de I.O. em arquivos. .NET Counters. Então, nesse .NET Counters, eu consigo listar ali quantas threads está usando, quanto de memória está sendo alocado, etc. E tal, né? Várias informações. Event Viewer. .NET Object Allocation Tracking. Ver coisas sobre GC aqui. Uso de memória. Então, que é outro ponto que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Sem ter o projeto aberto, o que eu consigo ver? Eu consigo me conectar, fazer o Attaching em um processo que está rodando na máquina. Então, se ele estiver rodando na máquina, eu consigo ver. Eu consigo também direcionar para um EXE, que é o executável daquela aplicação. Então, eu consigo fazer de várias formas. Então, para não ter que usar o projeto aberto aqui, eu abri outro e vou utilizar o método runningAttach, runningProcess. Então, primeiro eu vou rodar na outra aplicação. Mas, assim, via de regra, dá na mesma, tá, pessoal? Vou mudar aqui para Debug, então. Vou iniciar. Lembrando que eu voltei para a versão que tem problema, né? Está aqui rodando já. Só que vamos usar o nosso JEmiter aqui. Vamos limpar ele. Antes disso, eu só vou fazer um Attach aqui, ó. RunningProcess. E aí, eu vou procurar aqui o HighCPUAPI. Está aqui rodando, vou dar um Select. Aí, nesse modo, ele não habilita todas as opções. Então, aqui fica um ponto importante. Quando você utiliza RunningProcess ou Executable, você não tem várias das opções que você tem quando você tem o projeto na tua máquina rodando. Então, você só tem a parte de CPU, Events, .NET Counters, algumas coisas desse tipo. A parte de memória você só tem quando você está no Startup Project, né? E aí, sim, você tem essa opção. Beleza? Então, para deixar bem claro, vou pôr aqui CPU Usage. Vou dar um Start. Aí, ele já está fazendo o Tracking, né? Já começou aqui a fazer o Tracking. Pode ver que está registrando a linha de coteado de CPU. E aí, eu vou dar aqui um Start no JEmiter, para ele começar a ocupar a CPU da máquina. Vamos identificar aqui o RAIS CPU. Ó, 39, 42, 37, 36. Não vou deixar muito tempo, tá? Já vou parar ele aqui. Mas, eu só queria mostrar aqui, ó, que ele está aparecendo aqui a quantidade de CPU, ó. O quanto está ocupando ali. Vamos voltar aqui para o... Ó, 40%, 42, enfim. Vou parar ele aqui. Beleza? Aqui já vai diminuir também. E aqui eu já posso dar um Stop Collection. E aí, o Visual Studio vai compilar as informações aqui, para me trazer um report sobre o uso de CPU. Beleza? Está gerando aqui. Preparando dados. Output window. Vai conter informações adicionais. Beleza. Olha só. Trouxe muito mais bonito do que o DBG, né? Então, muito mais fácil também. E aí, ele traz já os Top Insights para mim. Olha só. Problema. System String Concat. Esse deu CPU. Um Threshold de 5%. Description. 38,38% do CPU Time, ou seja, do tempo de CPU. Perceba que isso se conecta com o que a gente estava vendo da questão do NDBG, né? Olhar as threads, ver quanto tempo de CPU estava gastando. Então, 38% gasto com o String Concat. E aí, eu tenho a opção de ir para o Source aqui, Code, né? Como eu não estou com a aplicação, vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Opa, agora eu cliquei aqui, foi ir, né? Talvez ele só esteja um pouco lento. Mas aqui, ele conseguiu trazer aqui para mim mais informações. Então, olha que bacana. Aqui, então, 31%. 31% dentro aqui, eu tenho o High CPU Report Services, Anonymous Method, que é o que estava rodando dentro de uma thread. E aí, um Concat acontecendo aqui, ocupando bastante, né? E aqui embaixo até mostra, ó. 16,57% result, que é exatamente no Concat. Ele também mostra como um possível vilão aqui a criação, toda vez a criação de um DateTime aqui, né? Que também está sendo ofensor em muito menos que o Concat, mas também está onerando ali um pouquinho. Então, se a gente for ver, ele até mostra isso aqui, né? Da issue SystemDateTimeGetNow, excedeu o CPU Threshold em tanto, né? Então, se eu for no View Source Code aqui, ele também mostra o ponto que está ofendendo aqui. Beleza? Então, essa é a outra ferramenta aqui, um pouco mais visual, mas que te ajuda mais, né? Inclusive, te dá os top insights aqui sobre o que está acontecendo, um gráfico, etc. Então, te ajuda um pouco mais. Contudo, com o NDBG ali, você consegue ter mais profundidade, ainda mais se você manja mais, assim, dos internos da coisa, né? Mas, beleza. Vamos para o próximo caso aqui, que é o nosso caso de memória. Então, vou parar aqui a aplicação, que é essa segunda aplicação chamada Memory Leak. Eu não vou mostrar ela também, né? Para ficar legal aqui para a gente descobrir juntos. Vou dar só um Set as Startup aqui e vou mandar rodar essa aplicação. Olha só. Fiz no mesmo padrão, né? Então, aqui eu tenho uma API, Report Generate, mesmo exemplo. E aqui, o que eu consigo fazer? Então, dá um Tryout aqui, vou dar um Execute, mesma coisa que ele me traz, certo? Aqui nessa aplicação, já dando um spoiler, eu faço uma coisa a mais, que é o quê? Eu vou até entrar aqui nessa aplicação aqui. Vou dar uma pastinha Reports, Open Folder. Ele gera o arquivo com o Report em TXT. Então, se eu abrir aqui ele, você vai ver que ele tem toda aquela informação de muitas coisas aqui, tá? Isso aqui eu estou mostrando só para mostrar o que muda, né? Ele está criando um arquivo ali. Mas eu não te mostrei a implementação. A gente não sabe qual é o problema que vai gerar um Memory Leak, né? Será que é a geração do arquivo? Não sei, né? Então, vamos lá. Ele está rodando aqui. E aí, a gente vai no nosso Jmeter. Vamos dar um Disable nesse High CPU. Vou dar um Enable nessa outra Task, que basicamente faz para outro Endpoint, a outra aplicação. Vamos abrir o Gerenciador de Tarefas, ver aqui a aplicação agora se chama Memory Leak.API. Ela está bem baixinha, 0% de CPU, 29 MB. Tá? Então, está bem tranquila. E aí, eu vou simular a carga aqui nela de 2.000 requisições também. Então, eu vou rodar aqui. Começou a rodar, começou a fazer Request. Vamos olhar aqui na aplicação. Cadê ela? Aqui. Olha só. Está 337. Deixa eu colocar a coordenada aqui por nome para ela ficar estática. Olha, 499, 500 MB. Estou gerando. Está em 900. 1.000 requisições agora, 570, 585 e só sobe. 600, 700. Vamos deixar rodar até os 2.000 aqui, para ver o quanto ela bate. Já está em 792. Está quase terminando os 2.000 requests. Bateu 900. Vai chegar próximo aí de 1 GB. Ficou em 900 e pouco. E está parado ali mais ou menos isso. Simulando em produção, por exemplo, vou vir aqui e também fazer a mesma coisa. Create Memory Dump File. Certo? Esperar ele fazer o dump. Escrever no arquivo de dump para a gente analisar com o INDBG primeiramente. Beleza. Geram aqui também no mesmo local. Vou dar um Open File Location. Vou pegar esse endereço aqui. Ok. Abri. Vou... Mesma coisa. File. Open Dump File. Vou trocar aqui para olhar para o meu Memory Leak API DMP. Beleza. Ele está carregando alguns símbolos. Ok. Então, aqui o que a gente tem? Certo? Temos o dump carregado. Apareceram as threads aqui. Mesma coisa. Primeira coisa que a gente pode verificar é verificar se a nossa memory, a memória heap está íntegra. Então, a gente faz o comando que é, vou dar um zoom novamente aqui, exclamação verify heap. Aí, esse aqui, esse demora um pouquinho, principalmente se o arquivo for muito grande, é proporcional ali, quanto ele demora. Para saber se a memória está íntegra, né? Ou se teve algum crash que pode me fazer não conseguir analisar isso aqui. Olha só que legal, no heap corruption detected, né? Então, ele validou vários objetos, zero erros. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui, falando, a gente pode olhar aquela questão de processador, mesma coisa, né? Aqueles outros comandos, runaway, olhar thread, seler, hashtag. Mas vamos focar aqui um pouquinho na questão da memória em si. O principal comando para você olhar, o mais útil, eu diria, para analisar isso, é o dump heap, espaço, menos stat. O que faz isso? Ele mostra todos, de forma agrupada, obviamente, os objetos que estavam na heap, na memória heap. Lembrando que a gente tem a stack e a heap, né? Então, na memória heap, todos os objetos que estavam lá, ele vai mostrar uma lista agrupada por tipo, mostrando a quantidade de objetos de cada tipo e quanto que aquele tipo representa em tamanho, em bytes. E ele traz o ordenado do menor para o maior. Então, se eu rodar isso aqui, olha só, ele trouxe uma lista, bem grande, inclusive, né? Pode ver aqui, vou rodar até lá em cima. O primeiro aqui tinha um objeto do tipo system collection, generic, key, value, part, blá, 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 blá. Eu vou tendo os objetos, mas o que nos interessa são os que estão ocupando mais memória, certo? Então, se a gente for ver aqui, a gente vai ver que o que está ocupando mais de um total de 859 mil milhões de bytes, né? Então, aqui a gente tem 859 mega, lembrando que a escala está em bytes. Aqui está o tipo na direita. Logo do lado do tipo, a gente tem o tamanho, o size. Depois, mais para a esquerda, a gente tem a quantidade, né? O count desses objetos. E aqui na frente, a gente tem o method table, que é a partir dele que a gente consegue esmiuçar ali os objetos que tem dentro de cada tipo. Então, nós temos mais string. O que temos também que representa 780 mega do que estava sendo ocupado é system string. Mas o que string? O que tem dentro desse string? Não sei ainda, né? É, tem 76 mega de... aqui de um tipo que ele chama de free. Esse free, na verdade, é memória que está livre mesmo, né? Então, ela não está sendo utilizada por nenhum... sendo alocada por nenhum tipo, mas ela está ali caso a aplicação precise utilizá-la. Então, é o garbage collector que gerencia isso aqui. Aí, nós temos 313, só que aqui já está em uma escala bem menor, 313k bytes, e assim por diante. Então, o resto não é muito preocupante, né? Vamos olhar para essa string. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai tentar listar todos os 8019 objetos. Então, a gente não quer isso, provavelmente. Se isso aqui for muito gigantesco, se eu clicar aqui, provavelmente vai travar, porque ele vai ficar listando aqui, descendo alucinadamente, mostrando tudo. Então, o jeito é, dando o botão direito, copy e command, cola aqui o comando, só que a gente vai filtrar por tamanho. Então, eu quero no mínimo mil bytes, por exemplo. Tudo que for menor que mil bytes, eu não quero. Até para dar uma filtrada, beleza? Dá um Enter. Trouxe aqui alguns, certo? 2.005 objetos, basicamente. E percebam que todos são 390k bytes, mais ou menos. Então, o endereço qual é que eu tenho que olhar agora ele aqui, todos são do mesmo method table, porque é do mesmo tipo. E tem um address aqui, que é sobre cada string que estava dentro desse tipo. Então, vamos clicar em uma delas, na frente, no primeiro address. E aí ele traz algumas informações. Ele está fazendo um dump no objeto desse endereço aqui. Ele fala que é de um tipo systemString, method tableTal, etc. O tamanho, 309k. Aqui o file, porque isso aqui é do systemString, enfim. Só que ele não me mostra qual que é a string, está vendo? Então, às vezes, pode ser que tenha casos que ele mostre, tem casos que ele não mostra. Depende muito do caso, tá? Então, talvez, se ele me mostrasse a string, eu já conseguiria ter mais ou menos um insight do que pode ser, o que está guardando nessa string, o que eu não estou liberando, o que ele está ficando guardando na memória. Como não tem, vamos tentar olhar outra string. Ah, também não tem. Provavelmente, todas aqui estão no mesmo padrão, não mostram a string. O que a gente faz agora? Só antes de falar, a string aqui, ele me mostra os campos disso aqui. Então, ele me mostra um campo que é o tamanho da string, que é o do int 32, e é 195 mil bytes, ou seja, 195k. Então, é sempre uma string de 195k. E aí, vamos tentar descobrir agora o que está fazendo essa string ficar presa. Quem é o pai dela? Ela está alocada dentro de qual estrutura essa string? Então, para saber isso, a gente primeiro vai copiar o endereço dela. A gente vai utilizar um comando exclamação gcrute. Vamos ver quem que está segurando esse endereço aqui. Então, gcrute, espaço, endereço. Olha só, ele printou aqui para mim. Se vocês forem perceber, ele printa de diversas formas aqui, mas se olhar fixamente no endereço de cada um, é a mesma estrutura. 28, 20, 40, 48, 28, 20, 40, 48. Então, é a mesma estrutura. Vamos olhar para essa primeira aqui. Eu tenho a minha string, certo? Aí eu tenho um System Collection Dictionary com a chave que é um tipo guide e o valor dela, que é uma string. Isso aqui é uma entrada de um dicionário. Um item dentro de um dicionário. Acima dele, eu tenho o próprio dicionário, a própria estrutura. E acima dele, System Object, obviamente. O que eu consigo tirar disso? Que a string está dentro do valor de um item de um dicionário. Um item do dicionário é um keyValuePair. E aí dentro de um dicionário. Tá, beleza. Vamos tentar clicar aqui nesse dicionário. Aqui em cima, para ver se a gente consegue mais informações. A gente está escavando aqui para tentar entender. Olha só, me trouxe informações, principalmente aqui nos campos, falando que ele tem um dicionário que tem 2.001 objetos. Hum, 2.001 objetos. O que tem 2.001 objetos? Lembra que a gente rodou 2.000 vezes lá, né? Mas, claro, esse nosso teste, provavelmente em campo, você não vai ter essa informação. Ah, rodou quantas vezes? Você não sabe. Mas está batendo, né? 2.000 requests, 2.001 counts aqui. Ok, é um dicionário que está guardando alguma coisa. Só com isso, a gente já consegue entender que eu tenho muita string que está gastando muita memória que está sendo presa dentro de um dicionário com guide e string. vamos olhar para o código para ver se a gente tem alguma estrutura desse tipo, né? Então, aqui começa a gente olhando para o próprio código. Então, se a gente der um Ctrl F, vou simular que eu não sei onde é, né? Vou procurar por Dictionary de Guide, por exemplo, né? Olha só, aqui no Find, trouxe aqui, ó. Opa, dentro do Report Service eu tenho um cara aqui. Olha só, dentro do Report Service eu tenho um dicionário de guide e de string guardando resultados aqui, né? Ela é estática. Hum, primeiro anuncio que é algo que não é bom, né? Então, o programador veio aqui e colocou um dicionário com guide e string estático. Vamos olhar para esse método. Generate, vai fazer um task run. Opa, aqui ele já usa string builder, beleza, mais performático. Aí, depois de fazer o append, ele vem aqui, adiciona no dicionário para fazer alguma operação, provavelmente. Add, beleza, e dá um save result que vai escrever em um arquivo, né? Vamos ver os arquivos, como que estão, se gerou mesmo ou não gerou. Opa, está aqui, ó. 2 mil objetos aqui, 2 mil reports gerados. Só que percebe que o gap está onde? O programador, ele colocou num dicionário e muito provavelmente esqueceu de tirar, esqueceu de limpar. Então, claro que aqui é um exemplo, mas isso acontece muito na prática. Utilizou um recurso, utilizou uma estrutura de dados e esqueceu de limpar ela no final. Uma estrutura que é um memory string, é um dicionário que vai receber muitos dados, né? Não cuidou no gerenciamento do estado dessa estrutura. Então, acabou adicionando e nunca limpa. Obviamente, quanto mais vir requests aqui, mais você vai armazenar em memória e nunca limpa. Vai chegar um momento que vai estourar, baseado na quantidade, vai ocupar gigas e mais gigas de dados. Então, obviamente, o que a gente tem que fazer é remover, não utilizar estático aqui, utilizar outra estrutura. Então, eventualmente, se você precisa realmente guardar alguma coisa aqui, cria alguma coisa, adiciona, mas depois faz a gestão disso, limpa esse dicionário. Obviamente, se você não estiver utilizando, exclui. Então, aqui está muito fácil de resolver o problema. Eu nem vou resolver e rodar de novo, porque obviamente que vai funcionar, tá? Mas aqui eu só mostrei o caminho aqui de descoberta, como, através do NDBG, analisar isso aqui e tentar chegar na solução. Eu vou rodar de novo o DumpRipStat aqui para mostrar que tinha outras informações aqui também, né? System Collection Dictionary Guide String. Ele estava aqui mostrando que estava representando 129K com um dicionário, mas isso aqui não nos dizia muita coisa, porque ele pesava pouco, tinha um item só. Então, o que perceba que não é tão fácil de identificar, era um monte, né? Várias strings que estavam diretamente conectadas com esse dicionário, mas aqui olhando rapidamente não parece isso. É uma string que está em algum lugar. Aí, através do gcroute, lá a gente conseguiu encontrar qual que era a ligação entre os dois, onde estava o problema. Existe um outro comando também que a gente pode utilizar, que é olhando um pouquinho mais para as RIPs, né? Para as RIPs baseadas na quantidade de núcleos de CPU ali que você tem. É o comando, é esse comando aqui da exclamação, GC, desculpa, é EERIP menos GC, tá? EERIP espaço menos GC. Olha só, ele vai me trazer aqui, RIP 11, é a última, a primeira é a RIP 0, né? Porque eu tenho aqui, né, 12 núcleos aqui. Então, vamos lá, deixa eu só subir na primeira aqui, o que eu quero mostrar. RIP 0. Aí, ele te dá algumas informações sobre os objetos que estão nessa RIP aqui. Então, o que nos importa, a gente está analisando coisas grandes. Então, é o Large Object RIP. E aqui ele mostra 3, né? E o tamanho de cada um. Então, se a gente clicar no primeiro, olha o que ele mostra para nós. Ele vem aqui, ele mostra alguns... Deixa eu só subir aqui, difícil controlar. Olha lá, que beleza. Ele vem e mostra alguns objetos aqui, free, e 390, 390, que são strings lá que a gente estava vendo. Então, aqui ele traz as estatísticas, 85 objetos representando 33 mega, nesse caso, de system string. Se a gente olhar, se a gente olhar, esse system string é o mesmo endereço daquele comando que a gente chegou pelo dump heap, né? Então, a mesma método de table aqui. Não vou clicar porque tem vários objetos, mas... E aí, eu vou clicar em um deles aqui. É a mesma coisa lá, 195 mil, etc. e tal. Tá? Então, aí se a gente olhar nas outras RIPs, a gente também vai ter essa informação. Aqui, RIP 8, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha na RIP 8. LARGE OBJECT. Vou clicar nessa segunda. Também é o system string. Então, todas estão... Todas as RIPs estão com o system string porque era a coisa que estava ali com o vazamento de memória mesmo. E aí, encontrando isso, a gente consegue resolver o problema. Outra forma também de fazer... Chegar nisso é dump heap menos start. Só para mostrar uma variação para vocês. Sem eu fazer a cópia do comando aqui, eu posso fazer direto pelo tipo. Eu sei que é uma string. Então, o que eu posso fazer? Dump heap... Opa! Dump heap... E aí, eu coloco o tipo, menos type, system, ponto string, por exemplo, menos min, mil. Ou seja, eu quero todos os objetos do tipo string, no mínimo, mil bytes. E aí, ele traz para mim a mesma coisa. Inclusive, aqui com já um cheiro do que é a hierarquia das coisas. Mas aqui em cima estão os objetos filtrados pelo tipo. Beleza? Então, isso aqui é outra forma de chegar nessa informação e encontrar o gargalo e o problema de memória. Agora, a gente vai dar uma olhadinha rápida pelo Visual Studio. Lembrando que pelo Visual Studio eu tenho a opção aqui pelo Debug Performance Profiler. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no... Choose Target aqui, Startup Project. Vou mudar para Release. E aqui, nessa opção aqui do Startup Project, eu tenho a opção de Memory Usage, né? O uso de memória. Então, eu vou colocar só nela. E vou dar um Start. Ele vai startar a minha aplicação. Beleza? Iniciou aqui, tá? Aí, vamos fazer o teste pelo... Novamente, pelo JMeter aqui. Mandar vários. Deixa eu abrir o... Task Manager aqui, né? Memory Leak. Beleza? Vou começar a rodar aqui. Vários. Está subindo já, né? 374, enfim. Vamos dar uma olhada pelo próprio Visual Studio. Aqui. Olha só. Ó. 1.100 aqui, né? E aí, eu vou tirar... No caso da memória aqui pelo Visual Studio, eu preciso tirar um snapshot. Que é como se fosse tirar um dump, né? Então, take snapshot aqui no cantinho. E ele vai processar aqui, ó. Analisando o heap details, finish. Beleza. Se ao longo do processamento eu quero tirar mais dumps, mais snapshots, eu posso. Tá? Então, eu posso... Eventualmente, se o comportamento é subir e descer, eu quero comparar os snapshots, eu posso ir tirando. E aí, ele até me dá a estatística de quanto subiu, quanto desceu em relação ao último snapshot. No nosso caso, não vai adiantar muito porque o Memory Leak, ele só vai ficar estático aqui, não vai descer, né? Porque não tem como limpar. Então, vou dar um Stop Collection. Acho que ele terminou, beleza? E aí, a gente consegue vir aqui, ó. Clique para ver os detalhes. E aí, ele traz aqui informações para nós de objetos, né? Se você for ver, é os objetos que estão na memória. Então, eu tenho a opção de ver tudo. Aqui, né? Tenho vários filtros aqui em cima. Se você for ver, a maioria aqui em bytes é do string, né? Clicando aqui em cima, a gente já vê aqui mais detalhes embaixo que eu tenho vários, o string está ligado com uma entrada de um Dictionary Guide String. Perceba o que a gente viu lá no NDBG. 2.000 objetos de entrada que está conectado com o Dictionary, que é um objeto, porque é o Dictionary com várias entradas dentro do Dictionary, 2.000, né? E aí, dentro dele, sim, as strings que estão ocupando aqui, nesse caso, 780 MB de memória e 5.347 objetos. Se eu colocar para show just my code, ele vai, e tentar ordenar aqui pelos bytes, né? Ele vai trazer o que é meu código, o que eu codifiquei ali, né? Ou vai tentar, pelo menos, dar uma filtrada nisso, né? O que vai tirar um pouco de estruturas do C Sharp, por mais que apareçam algumas aqui. Mas ele traz aqui, ó, 780 MB, que está num Dictionary. Qual que é o Dictionary? Ele já aponta para o Dictionary chamado Underline Results de dentro de Report Service, né? Mas é muito parecido com o que a gente tem aqui também, nesse outro formato, também aponta para esse local. Então, aqui, ó, o Reference Types, ele mostra também as entradas, que dentro das entradas do Dictionary eu tenho a String, 2.000 é a conta. Enfim, mais ou menos o que a gente já viu também. Tem a parte dos Insights aqui do lado, né? Então, se você for ver, ele traz coisas como o Duplicate Strings. Então, aqui são os Date Times, na verdade, que eu estou salvando. Rapidamente, não me traz nada muito concreto. Já aqui para baixo, o que ele traz? Duplicate Strings, traz os relatórios. Mas o que foi mais útil aqui, com certeza, foi a primeira parte que mostrou a quantidade, os objetos em si, né? A quantidade deles e quanto eles estão ocupando. Então, essa é outra forma aqui de ver pelo Visual Studio. Contudo, nem sempre você vai ter essa facilidade de conseguir ter o problema ser reproduzido enquanto você está rodando dentro do Visual Studio. Às vezes, o problema acontece muito especificamente no ambiente, por determinada operação no ambiente, lá de onde você vai ter um determinado perfil de consumo, uma carga diferente, que vai gerar uma situação. E aí, extraindo o Dump, você consegue olhar pelo NDPG. Eu acho isso mais útil, é assim, mais real, na verdade, o que te ajuda mais na realidade. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o vídeo falando um pouquinho sobre problemas de performance, alto consumo de CPU, alto consumo de memória, quais são as ferramentas e os métodos, né? Como que a gente consegue olhar para isso e tentar extrair a causa do problema através da análise de Dumps, tanto ali pelo NDPG ou pelo Visual Studio, se você tem essa possibilidade, olhando aí um pouquinho mais para os processos que estão rodando na sua própria máquina. Tem outras ferramentas, né? Como, por exemplo, o .NET Dump, que é por linha de comando, que você consegue também fazer a inspeção de um Dump, só que ele é linha de comando, então ele não te dá uma interface minimamente confortável ali como o NDPG. Então, por isso que eu nem trouxe ele aqui, muito mais prático utilizar o NDPG nesses casos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito e não se esqueça de participar da nossa comunidade do Discord com mais de 900, está quase batendo mil pessoas lá, interagindo todos os dias, tirando dúvidas uns dos outros. Eu também sou bem ativo por lá. Lá é quando eu consigo dar mais atenção do que nas minhas outras redes aí e estar mais perto da comunidade também respondendo a dúvida de vocês e fazendo conteúdos exclusivos em breve. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!